Agora tá na hora do TVC na rua Que bacana hein, o TVC agora mais que especial Quero agradecer aqui em nome de toda a equipe do Grupo RCN Ao grupo aí da Segunda Igreja Batista Independente da sua religião, Jesus é um só, tá? Beleza? Mas nem tudo são flores né gente? Ah rapaz, nós vamos mostrar os problemas gerados Quando descartamos dejetos de forma irregular Olha aí na tela aí Essa semana inclusive nós mostramos né, este problema Tá vendo esse espaço? Moradores da Vila Piloto alegam que seria uma rua Que faz a divisa com o buracão do Jupiá Onde o povo faz o descarte Lá é o local correto Acontece que esse espaço que tá aí no seu visor Não é local de jogar aí DG, tem madeira, tem lixo doméstico Tem moto aquática inclusive tá jogado aí É, só que isso aí é marca tá? Moto aquática é o nome do veículo Olha aí ó, tem fio, garrafa Rapaz, aí você pensa né? Quem que sobrou pra ir lá? Eu Imagina o odor? Isso Insuportável O problema do cheiro? Tudo bem Tudo bem nada Mas você consegue Acostumo Acontece que isso aqui ó Traz isso aí ó Escorpiões 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 Tem aparecido nas residências Olha, com frequência Meu amigo A dona Roseli Mandou pra nós essa foto Dizendo Israel Eu vi a sua reportagem Moro aqui na região E olha o que apareceu Na cozinha ontem à noite Na casa da minha nora E as minhas netinhas Estavam brincando ali perto Já pensou Se esse escorpião Pega uma criança É isso que eu falo Toda ação Tem a sua reação Você joga lixo aí ó Traz as consequências Para os moradores Lá da Vila Piloto Difícil hein gente? Tá difícil hein? Respeito ao próximo Ah, eu vou jogar só aqui um lixo Ah, eu vou jogar aqui só um papel higiênico usado Né? Pra não falar outras coisas Né seu Ricardo? Vou jogar aqui só o resto de construção Vou jogando Vai jogando Olha o tanto de madeira em túlio E aí Vira atrás do transtorno Pra toda a comunidade Ali da Vila Piloto Principalmente pro pessoal que mora Na Vila Na rua 38 Então tá feita a reclamação E é claro Nós iremos atrás das autoridades Pra saber Esse espaço É rua Ou não? Ou faz parte também do buracão Temos que saber Se é rua Porque se for rua Pedir a limpeza Se não for Pedir aí Conclamar Pra você parar de jogar lixo E efetuar a limpeza Então tá feita a limpeza Então tá feita a limpeza Então tá feita a limpeza E aí E aí